E fala galerinha do YouTube beleza? Aqui quem fala é o Kylo do KNZ Gameplays, hoje galera vou estar trazendo aqui, trazendo aqui nosso terceiro episódio de Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 2 E já vou deixando aquele seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações para sempre estarem recebendo os vídeos novos, beleza? Então tipo, no último episódio a edição fez missão bem chatinha né, só que agora, bom vamos prosseguir aqui com outra história né, que muito provavelmente agora vai acontecer o que eu estou pensando Bom, será que eu acho que é o que eu estou pensando porque, né, porque é o meu anime né Então eu acho que é o que vai acontecer, acho que é o que vai acontecer, vamos lá, vai Mãe, eu tenho que fazer tudo o seu trabalho. Ah, eu tenho que fazer isso. Eu tenho que fazer o seu trabalho. Agora, o que é que eu vou fazer? Ahahahah... Eu tenho que fazer o seu corpo. Bem, se você for o seu corpo, você vai diminuir. Então, vamos lá. Vamos lá. O que é isso? Eu também vou fazer isso. Eu quero fazer isso, mas... Eu acho que é um pedido para o serviço. Eu acho que é um pouco de trabalho. Bem, você é um pouco mais divertido. Você é um pouco mais divertido. Ah, beleza. Então, Ichiakulame. Beleza, eu já só me fico, então. Vamo lá. Dessa vez, a gente está sozinho. E vamo lá. E vai chegar, vê se tem alguma coisa, que obviamente tem, né? Ah, eu tenho Ninja Pio, 3 Ninja Pios. Isso aqui é. E um Onion. Não sei, eu não faço a menor ideia o que é isso. Loringui. Se aparecer o tarão de carregamento, vai ficar sim. Certeza absoluta. Ele vai encontrar o Shikamara, se eu não me engano, nessa parte. Ah, eu tenho um corpo. Eu vou fazer isso. Ah? O Shikamara? Oi, oi, oi. Naruto, não é? Você está aqui. Você já está aqui? Você já está aqui. Você... Você é o chão? Você é o chão? Você é o chão. Você é o chão. É o chão. Muito obrigado, NARUTO. Muito obrigado. Tá certo? Então... Eu já fiz o trabalho antes. Você foi muito obrigado por vir aqui. E aí? E aí? O que vocês são? Será que é um dia? Você pode ter uma espécie de casas? Quero que eu poderia dizer, porque eu estou aqui com essa pessoa Eu só estou aqui no final do curso do curso de Conoha De curso de curso de curso? Entretanto, curso de curso de curso? Você é louco Não, já é muito louco, o que você faz? É, por que? O que é isso? Eu não tenho sido um servidor de todos nós. É só você. Então, então... Saura, Jorge e Kiraka? Ah... O que é isso? Todos os servidores de todos os servidores. Que... 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 Os servidores de todos nós. Que... Não se esqueça de ficar tranquilo. É isso mesmo. Por que todos estão em casa, só eu. Ok, ok. Então se esqueça de ficar tranquilo. Eu vou ouvir a conversa lentamente. O que? Você acabou de terminar com o Jiraiya, certo? Você acabou de fazer isso, certo? Então, eu vou fazer o final de hoje. Eu vou fazer o que eu gostaria de fazer o que eu gostaria de fazer. Ah, ok! Eu estava fazendo o que eu estava fazendo o que eu estava fazendo. Então, eu estou indo para o primeiro. Se você falar um pouco mais tarde, eu vou conversar com o que eu estava fazendo. Capítulo 1 Resgate do Kazekargo, Resgate ao Kazekargo, alguma coisa do tipo. Ah, é isso. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Não, nós temos trabalho, por favor. Vamos lá. O que? Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. É verdade. Eu não sei. Eu estou com a cabeça de mim. Eu estou com a cabeça de mim. Eu vou te dar um pouco para nós. Eu vou te dar um pouco para nós. Eu não vou te dar um pouco. Eu vou te dar um pouco mais agora. Se... Beleza, vamos para o outro lado. Ramen... 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 Estamos chegando! Chega! 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 Que kem... Choke! Choke! Lua adingui... Eee.. Qua heko? Choke! 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 Eu só sou um homem, sim. Hey! Ele deve ser um homem como um homem de violência. Você tem que ter um homemどle de diga-lo. Bem... Mas... Você não tem a ser providável, não é uma mulher que seja... Está ficando tão forte, sem peça. Mas, por isso... Por causa da sua vida, você foi muito forte, certo? Sim, então você é muito forte com o Iruka. Que coisa que você diz! Ainda não é a minha. Nihihihi, vamos com o Iruka. Ah, o que aconteceu? É isso aí. Eu estava sempre me perguntando, mas... Eu sei que a Sakuya já se tornou com a presidência, mas... Você? O que aconteceu com a presidência? Ah... Ah... A presidência... A presidência de presidência? Não... A presidência de presidência... O Dara é o Kazekage. Vocês já devem saber, né? Agora vai para o Deidara agora. Hum... Aqueles dois são o Deidara e o Sasori. Bem... Eu sou o Deidara. Bom... Ele acabou de chamar de Deidara então, porra. É... Você é o Nuku Kikaku, que está com os pontos de interrogação aí. Só que... Todo mundo já sabe o que é o Sasori. Eu sou o Deidara. É... 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 Bom, que vai falar o nome dele? Sasori... Bem... É... Essa arte de arte... Não vou deixar de esperar... Uma pessoa que está no seu corpo... Uma pessoa que está no seu corpo... Bem... Um... Lua Dengue Dego Oh, você percebeu muito que vocês se sentirem. Parece que aqui é o vento do砂漠. Aquele tempo... você é um vento, né? O que é isso? Mas você tem que procurar você. Beleza! Hora da luta! Already? Sim! A gente vai lutar contra o Dei da Hora! E a gente vai usar o Gaara! Já estou me arrumando tudo aqui! Só que vamos lá! Não é possível... Ultimate Jutsu... Ah! Não é possível usar o Ultimate Jutsu despertar e o oponente... Agora vamos lá! Ele está lá! Ele está lá! Agora vamos lá! Ele está aqui! caraca, deu no meio do lugar, eu não acho que não eu não acho que não vai ser tão sorrido ai, de perto me desculpe se vocês tiveram um minuto relativo vamos tentar criar um ato bonito olha, derrubei ele ahhh, já conseguiu para fazer ele cadê? deidara atai opa olé deidara opa caraca oita que isso deidara é 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 Eita! 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 Eita, entendi! Ui, ui Ai, tome Ai, você vai ficar bom Mano, eu não levei muito dano, então tá de boa, eu acho Já tirei uma barra de vida dele Olha aí É muita arte, nossa, miserável Oita Olha, olha aí Ora, ora, ora Oh, miserável Nossa, ele conseguiu errar essa vida Que isso de dar Que deselegança Carai, me acertou Oita Quase levei esses Essas Essas Ah, ele não levou dano no resumo com o combo, então eu imagino agora que seja comando É É comando Vamos lá Boa Ui 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 Agora a gente vai seguir lindo lá É, vamos, deixa eu aprender, deixa eu ver. É, garbage doidara, bolinha, o quadrado pra atacar. Ah, entendi. Eita. Gara. Gara, gara, gara. Ah, o que foi? Ora, ora, ora. Ui, 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 ui. Ah, morta Tá bom, tá? Tá bom, tá bom, tá bom Boa Oh, de cá Caraca Boa Ah, agora comando, agora comando, vamos lá Eita Tamanho da explosão 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 Quanto secreto Tamanho da explosão . 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 Não, 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 não. Oi, oi... É um ano de descanso. Não, 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 não. Completo! Qual será que foi meu rank? Ah! É! Foi... Não! Foi o S! Boa! Trovão conquistado! Vila de Guardian! Um... Ok! Ai! Loding! E... Carregou! Carregou! Acertado... toque... o que é... o que... Eita! Tentado! Não vai me dar. Ele... eu vou me dar. Então, o último é o meu peito. Eita! 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 Eita... Uou! E beleza, beleza, loading, ok, ai, neste, e desbloqueamos o Deidara, Sevedo, beleza, e aqui estamos, na aldeia, o Cota da Folha. Complementos, e aqui estamos aqui no final da maldade, então vamos poder fazer a carreira do nosso morpho. E aí, a gente vai fazer um problema para o seu peito, e aí... A gente vai começar a fazer algo muito bom parar para que você seja comente, e aí... Parece que ela está triste, então é me aceita feliz, ok? Se eu sei que é triste, mas eu sei que é feliz. Que seja feliz, então... O que é que você acreditou? É isso mesmo, mas... Eu acho que foi muito difícil de você ter sido o seu avião. Mas... Gara foi feito isso. Eu sou um grande, grande, grande. Eu sou um grande, grande. Eu sou um grande... Então, eu acho que... Eu também tenho que ser feliz. Então, você pode ganhar. Eu não posso ganhar. Agora, eu não vou ganhar para o Gara. Ah, é isso mesmo! Eu vou fazer um trabalho e fazer um caminho para o caminho para o caminho. Você não tem que mudar de novo. Então, vamos lá! Vamos entrar em trabalho, Kakashi! Ah, então vamos lá para o primeiro lugar do Gara. Beleza. Vamos lá. Vai. Não, não, não. Não, não, eu não tô muito afim de fazer missão sem mudar agora. Vamos lá, vamos lá. Missão, missão, feio. Também essas missão sem mudar já é fácil off, porque, mano, eu não tô tentando fazer missão sem mudar já, porque é muito chato essas missões zingas, velho. Oh, oh. Um. Três deima eis, tchau. Ok, ok. Um, três dezessores, eis, blá, 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 blá. Ok. Oopi. Bom, vamos prosseguir. Aqui estamos. Bom, vamos prosseguir. Sim, mas... É muito difícil, Tsunade! O que você achou? 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 Aipe, o que você achou? O que você achou? O que você achou? Isso é tudo. É que eu acho que você achou? O que é isso? É que eu acho que vamos pular. Eles, como vocês acharam que eu achou, E beleza, só que pois então galera, este vídeo vai ficar no porquê, espero que vocês tem gostado, se gostou deixa o seu like e se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações para sempre estarem crescendo os vídeos novos, beleza? Pois então galera, até mais, falou, tchau e até o próximo vídeo e eu fui!